Galera, seja membro do Hub e ajude esse canal e esse projeto a chegar mais longe ainda. Padre minha, agora há pouco ali. Ah, eu quero ver então. Você é o único que tem tamanho aqui pra me ajudar. É, top. Daí ele falou pra mim assim, precisamos conversar e tal. Faltava pouco tempo, a gente tava fazendo um curso de casais com seu pai e sua mãe. Aí a gente precisa conversar e tal. Eu falei, ah, beleza. Aí ele, na frente de casa, ele falou, é, porque assim, desde que eu conheci você, você fala esse negócio de ser missionária e tal. Aí você fala isso assim, com certeza, né? Que você é missionário, que você vai ser missionária. E eu, assim, eu nunca vou ser um missionário. Nunca vou ser missionário. E assim, eu amo você o suficiente pra não querer que você... Não imagino o Indião falando isso. Ele falou. Falei, cara. Eu falei porque, na minha igreja, os missionários faziam muito atestado de pobreza, cara. Aquela coisa de passar fome, de passar... Viver na miséria, viver. Então eu tinha uma imagem assim que eu não queria isso pra minha família, né? Eu queria trabalhar de ser um cara bem sucedido como qualquer jovem. Era um voto de pobreza. Era um voto de pobreza que eu falava, cara, isso não é vida, né? Sim. E aí, quando eu fui pra Porto Velho, eu encontrei uma realidade totalmente diferente. Os missionários lá tinham Hilux. Tinha cinco filhos, quatro filhos. Hilux do ano. É porque Deus tava suprindo os caras pra eles irem onde eles precisavam. O carro que eles precisavam pra eles quiserem. Os recursos, provisão. Eles trabalhavam no meio da floresta da Amazônia, que eles iam usar um fusca? Não ia, né? Não tem como. E a família próspera, cinco filhos, quatro filhos, tudo aquilo que eu sonhei e vivendo feliz da vida. Eu falei, alguma coisa está errada. E vinha pastores da nossa igreja e eles começavam a profetizar missões da minha vida. E eu falava, cara, eu não quero isso, eu quero ser rico. Deus vai me respeitar, né? Ele falava, Deus vai me respeitar. E não foi um, foi dois, né? Então, eles vinham, eu falava isso, mandava me chamar, às vezes, em casa. Ó, tem um jovem aqui, assim, nessa igreja. Assim, assim, assim. Ah, os caras são indiões. Vai morar. Ele não veio. Ele não veio. Manda vir buscar. Eu ia. Eu lembro que eu fui uma vez com o pastor lá na tua casa ainda. Ele veio e me falou lá na área. Eu falei, cara, eu quero ser um excelente fisioterapeuta. Quero ganhar dinheiro. Esse sonho não vai ser pra mim, né? E aí eu me deparei com essa realidade. E aí eu conheci o universo de missões. E aí tudo que eu recebi nesse período nosso de busca, de encontro com Jesus, de vida mesmo, e dessas palavras que os pastores traziam pra nós, fez todo sentido. Eu pedi as contas. Ganhava muito bem na época. E aí pedi as contas e nós mergulhamos em missões, né? E estamos aí até hoje, como falei, nunca ia ser missionário. Hoje eu sou o missionário mais feliz da vida. Fazendo algo bem maior daquilo que eu imaginava e sou muito próximo.